Caio, meu marido é pastor e eu não gosto da forma como ele conduz a igreja dele Estou sem frequentar há pelo menos 4 anos Já dá pra sentir quando ela falou que não gosta da forma como ele dirige a igreja dele Eu já disse, essa aí, mesmo que frequente, está fora Porque se ela estivesse com ele, ela diria, eu não concordo do modo como ele dirige a nossa igreja Ou o ministério, qualquer coisa, mas ela disse, dele ela se pôs fora Mesmo, e aí? Ele já mentiu bastante, sempre foi enrolado com dinheiro E agora me pediu uma nova chance, depois que eu falei que eu queria a separação Eu não acredito na palavra dele Acho que tudo o que faz é premeditado Pois o que ele quer é relação física Resolvi dar uma chance Tenho dois filhos Mas eu tenho medo de continuar com as brigas horríveis que os vizinhos ouvem Pois sempre nos vejo escandalizando o evangelho Eu sou crente há mais de 35 anos Me converti em 78 E conheci realmente Jesus Cristo Fiz seminário Mas sempre tentei não ser religioso Me ajude, Caio Pois lhe conheço de ler seus livros desde então Faz mais ou menos um mês que eu decidi retornar a ouvi-lo Muito obrigado por tudo Obrigado você, minha querida Olha só, amiga É muito difícil a situação Mas a primeira coisa que você tem que responder Se você ama esse cara, ama esse homem Sim, dá alguma forma, alguma expressão de amor mesmo Porque se não há mais nada de amor Vai ser muito difícil Fica difícil manter a integridade do amor conjugal Às vezes a gente consegue em circunstância assim Manter o amor, claro O amor que Jesus mandou Que com ele amássemos uns aos outros e a todos os homens Sejam eles marido, esposa, parentes ou não Ou estranhos Amor é amor Então há um certo nível de amor Que você tem que ter por ele e por todos os homens Mas eu estou falando aqui de amor conjugal O amor conjugal acaba Quando a gente não o nutre O amor que não acaba nunca Não é o amor conjugal É aquele amor ágape, segundo Deus Que tolera, suporta, vive o agravo Com o qual a gente ama o mundo Ama o inimigo Ama todo homem Ama o próximo Qualquer próximo Não importa o que Perdoa sempre E prossegue Vivendo Mas com o marido, mulher, casualidade A relação tem que ter mérito Tem que ter equivalência Tem que ter admiração Tem que ter respeito E eu não creio que depois de todo esse tempo Você tenha mantido o respeito O carinho A admiração Absolutamente nada disso Melhorou o som? Ora, se essas coisas Terminam Vão falindo Vão esmaecendo Dentro da gente Aquilo que caracteriza o amor conjugal Vai morrendo As vezes eu vejo Por exemplo, mulheres em relação As quais o amor conjugal pelo marido Morreu todo Não morreu foi o amor humano O amor sublime De olhar e dizer Poxa Tem tanta compaixão A gente já teve uma vida tão íntima Podia ter sido tudo tão bom Mas infelizmente Ele é outra pessoa Ele não se converte Ele não se deixa transformar Ele não muda nunca E os agravos que ele comete Por ser assim Me desencantaram De tal modo Que eu não consigo mais Concebê-lo como meu companheiro Isso acontece toda hora Se pergunta a essa pessoa Você o ama? Ela vai dizer Nesse nível Da misericórdia Do carinho Da compaixão Do fato de ser pai Dos meus filhos De desejar o bem dele Querer que ele se converte De mudo De sim Agora Imaginar uma vida com ele Não Eu perdi Você tem que dizer Em que nível Você está nesse processo aí Porque se se instalou em você Aquele nível Da desadmiração profunda Ele pode ser revertido Mas só com uma conversão Extraordinária Da parte do companheiro Que tem que mudar Não apenas pequenos hábitos Mas tem que mudar É o caráter Tem que mudar O entendimento A interpretação O olhar Tem que virar outra pessoa Quando é nesse nível De desadmiração Pelo que a pessoa Se tornou Pelo que a pessoa Manifestou ser Só uma conversão Que faça surgir Uma nova criatura Pode te reencantar Do contrário Mudanças tópicas Ou plásticas Exteriores Ou performáticas Não geram essa confiança Porque o coração Sente que a energia Do outro Não está alterada Tanto quanto Esse tipo de mudança Não sobrevive muito tempo Daqui a mais uns meses Ele vai perder a linha De novo Vai voltar tudo A vaca fria Se você quiser Faça a experiência Você já está aí Há tantos anos Faça a experiência De mais uns meses Para ver o que acontece Mas talvez Você não necessite Nem de alguns meses Talvez no final Deste mês Você já tenha visto Tantos sinais Da imutabilidade dele Da inconversibilidade dele Da não transformação dele E da manutenção ainda Dos mesmos traços Adoecidos Do caráter dele Que a tua alma diga Chega Mas só você pode decidir Com relação aos seus filhinhos O que é sempre lamentável Filhos no meio da história É o que a mim Me angustia sempre imensamente Mas eu sei Que para os filhos É melhor uma separação honesta E que não seja problematizada Por nenhum dos pais Que ao contrário Facilitem acesso De um ao convívio Com o todo da família Com os filhos E ninguém bloqueia ninguém E nem use os filhos Como cédula E nem barganha É melhor uma separação assim Do que a manutenção De uma relação De hipocrisia De farsa De mentira De uma energia De desagrado Que você sente dele O tempo todo Seus filhos sentem Como a tua vibração É de desprezo Às vezes Você oscila Entre o desprezo E a vergonha Entre a descrença E o cinismo Em relação a ele O tempo todo E ele Em relação a você Como você disse Ele quer sexo Ele não quer uma relação Por que ele quer sexo? Porque ele quer você Porque se não for com você Vai ter que ser contra a mulher Se for contra a mulher A igreja dele Vai dizer que é adultério Aí se for adultério Ele perde o emprego E a grana Então é manutenção De grana Para ele E você vira caçapa Recebendo esses Essa bolada Dos caprichos dele Não faz sentido Para a sua alma E nem para os seus filhos Eles veem Eles sentem Que vai acontecer Que daqui a um tempo Nenhum deles Vai nem mais Querer ouvir falar De Deus Igreja Jesus Nem coisa nenhuma Porque criados Num inferninho desse Quem é que vai querer Fazer escolhas Vinculadas A esse tipo De padrão De vida Na existência Ninguém Por isso Filhos e filhas De pastores Como Vocês São Frequentemente As pessoas Mais refratárias Ao evangelho Ou a qualquer coisa Vinculada Ao nome de Jesus Que a gente conheça Por aí Porque eles Tiveram overdose Do não evangelho Do não Deus Do não Cristo Em casa Não são só os vizinhos Que deveriam te preocupar São É o que os teus filhinhos Estão engolindo Todo dia De não evangelho De mentira E de falsificação Esse é o cenário Leia a palavra Nos evangelhos E veja Leia por exemplo 1 Coríntios 7 Veja a ênfase de Paulo A ênfase de Paulo Não é fique casado Nem isso Nem aquilo É Deus Nos tem chamado A paz Se casamento Tem paz Casamento é bom Se casamento Não tem paz Casamento não é bom E um casamento Que não é bom Não deve continuar E um casamento Que é bom Deve permanecer Gente Não tem nada Além disso Na decisão O resto É invenção De religiosos Que vocês só continuam Crendo Porque querem crer Porque não tem Nada além disso O que é bom E faz bem Continua O que não é bom E faz mal A gente corta A gente tira O que me faz Tropeçar Eu corto Seja um olho Um braço Uma perna O marido Me faz tropeçar Eu arranco de mim Agora O que me faz bem Eu mantenho Eu retenho Porque que é tão difícil Vocês aplicarem A lógica A sabedoria E o entendimento Mais simples Da existência A tudo mais na vida Inclusive Ao casamento Ou a qualquer outra coisa VNVTV O canal é você VNVTV 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 Obrigado.